Não há terra Não há terra E as bravas cheias de emoção Feste no meu ribatejo Pago no meu alazão E o inaprendente num beijo E unir-me ao teu coração Não há terra como o caratacho Não há no coração do ribatejo que está Não há terra como o cartacho Não há no coração do ribatejo que está Tem moças bonitas de saias garridas Rapazes catitas bravos nas corridas Tem vinhedos à beira de cachos doirados Gente hospitaleira, corações lavados Cavalgando pampilhos no ar Valentes campinos lá vão Hoje há festa na praça a vibrar Pegas gravas cheias de emoção Ai, a festa do meu ribatejo Logo no meu alasão Quero ir aprender a ter um beijo E unir-me ao teu coração Estas canções levam à palma Em sugestões da nossa alma Cantei rapazes, dói-lhe um jeitinho Viva o cartão, xa terra do vinho Nas voltas do Vira é sempre a girar Um balde de vinho de fundo para o ar Cartacho, cartacho, teu vinho e negrinha Dá gosto e prazer, dá força e alegria Nas voltas do Vira é sempre a girar Um balde de vinho de fundo para o ar Cartacho, cartacho, teu vinho e negrinha Dá gosto e prazer, dá força e alegria Olá Maria, que também cantas Haja alegria, grita em gargantas Cantei rapazes, dói-lhe um jeitinho Viva o Bernal, xa terra do vinho Nas voltas do Vira é sempre a girar Um balde de vinho de fundo para o ar Cartacho, cartacho, teu vinho e negrinha Dá gosto e prazer, dá força e alegria Nas voltas do Vira é sempre a girar Um balde de vinho de fundo para o ar Cartacho, cartacho, teu vinho e negrinha Dá gosto e prazer, dá força e alegria Vá raparigas com atenção Cantem cantigas ao Carrascão Cantei rapazes, dói-lhe um jeitinho Viva o Bernal, xa terra do vinho Nas voltas do Vira é sempre a girar Um balde de vinho de fundo para o ar Cartacho, cartacho, teu vinho e negrinha Dá gosto e prazer, dá força e alegria Nas voltas do Vira é sempre a girar Um balde de vinho de fundo para o ar Cartacho, cartacho, teu vinho e negrinha Dá gosto e prazer, dá força e alegria Tenho uma paredinha à borda Ai que amor, parei o mar Ai mas quantos perras caírem Ai de saudade, me sei de chorar Chora a videira, ó videirinha Chora a videira, ó rosa minha Chora a videira, ó videirosa Chora a videira, ó linda rosa Não chores, linda videira Não chores, linda videira Ai que o ano há de voltar Ai assim voltem os amores Ai com as parras que vais dar Chora, ó videira, ó videirinha Chora, ó videira, ó rosa minha Chora, ó videira, ó videirosa Chora, ó videira, ó linda rosa Chora, ó videira, ó videira Reirinha, não descubras, ai, segredos da minha vida Que os baixos não são de amor, ai, Jesus, que já estou perdida Chora, ó videira, ó videirinha, chora, ó videira, ó rosa minha Chora, ó videira, ó videirosa, chora, ó videira, ó vida rosa Música